Mais alguém? Tinha mais perto Abre o espaço, irmão, abre o espaço Dez, vai contando, meu irmão Onze, ala doze Treze, quatorze Abre o espaço, quinze Se vier a tempestade Ele acalma Quando vem o inimigo Vai na sua frente Pra te proteger Seja qual for o problema É o seu amigo Para te valer Quando ele decide fazer Não existe nada Não existe nada Que possa perder Ele tem poder Pra todo mal vencer Se ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande De maior que o infinito Não existe limite Se você não querer Ele é grande Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar este Deus Vamos adorar este Deus Vamos adorar este Deus Vamos adorar este Deus Meu coração Vamos adorar este Deus Vamos adorar este Deus Vamos adorar este Deus O vício pra ele é nada Se virem tentar a calma Quando vem um inimigo vai dar sua frente pra te proteger Veja qual for o problema, é o seu amigo para te valer Quando ele decide fazer Não existe nada, não existe nada Não existe nada, não existe nada Ele tem poder pra todo o mal vencer Se ele proteger, ele vai fazer Seu poder grande vai ao infinito Não existe nem que ele se for o céu querer Ele é rei Quando ele decide fazer Seu poder grande vai ao infinito Não existe nem que ele se for o céu querer Ele tem poder pra todo o mal vencer Se ele proteger, ele vai fazer Seu poder grande vai ao infinito Não existe nem que ele se for o céu querer Ele é rei Vamos adorar este Deus Vamos exaltar este Deus Vamos exaltar este Deus Ele é rei Que o 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 Ele é rei De coração De coração Amém.